Regra de 3 é o seu problema? Então você não pode perder tempo, tem que assistir todas as minhas aulas aqui do canal sobre regra de 3. Mas é claro que você vai começar o seu estudo sobre regra de 3 assistindo a esse vídeo comigo resolvendo essa questão da FGV do ano de 2023. Vem que você vai pegar os conceitos básicos desse conteúdo. Vem comigo! Fala, meu jovem! Fala, minha jovem! Esse aqui é o meu canal e eu sou o professor Robson Rosa. Se você está chegando e me vendo pela primeira vez, não perca tempo, aperta logo esse botão e se inscreva agora, porque eu vou te levar direto para a aprovação. Afinal de contas, o que você precisa é aprender a resolver questões e isso você só aprende aqui. Vamos lá! Olha só! Lê comigo essa questão com bastante atenção. Quatro funcionários inspecionam uma determinada área em cinco dias. Sabe-se que o tempo gasto na inspeção é diretamente proporcional à área a ser inspecionada. E o tempo ainda é inversamente proporcional ao número de funcionários que fazem essa inspeção. Vamos entender esse problema comigo. O que ele está falando aqui nessa linha? Que o tempo gasto é diretamente proporcional à área. O que quer dizer ser diretamente proporcional? Quando um aumenta, o outro também aumenta e na mesma proporção. Por exemplo, se eu dobrar o tempo, eu vou dobrar a área a ser inspecionada. Do outro lado também vale. Se eu dividir a área a ser inspecionada, diminuir, eu também divido, diminuo o tempo gasto. É prático isso, né? Se você tem uma área grande para inspecionar, quanto mais você aumenta ela, mais tempo você vai gastar para inspecionar. E ele está falando que isso é diretamente proporcional. Multiplicando por 2, 1, o outro também se multiplica. Dividindo por 2, 1, o outro também se divide. E aí ele completou dizendo que esse tempo gasto é inversamente proporcional ao número de funcionários. O que quer dizer isso? Quer dizer que quanto mais funcionários eu tenho, menos tempo eu gasto. É lógico também, né? Porque se eu tenho mais pessoas inspecionando, obviamente eu vou gastar menos tempo. Não é à toa que quando tua mãe quer arrumar a casa, todo mundo ajuda para acabar mais rápido. Não é verdade? É assim que funciona. Quanto mais funcionários, menos tempo eu gasto. Quanto menos funcionários, mais tempo eu gasto. E aí, quando eu estou falando de diretamente proporcional e de inversamente proporcional, a conta que você pode fazer é sempre de multiplicação ou divisão. Não é soma e subtração não, tá? É multiplicação ou divisão. Então, se você dobra um e o outro que é diretamente proporcional, também vai dobrar. Se você dobra um e o outro que é inversamente proporcional, vai dividir por 2. É assim que se faz. Tá tranquilo? Então, agora nós vamos para a pergunta. Ó, o tempo em dias que 10 funcionários levarão para inspecionar uma área que é o triplo da área anterior é quanto? Galera, vamos lá. 4 funcionários inspecionam a área em 5 dias. Uma área X. Eu não sei o tamanho dela. Agora, eu quero saber que tempo é esse que as pessoas vão levar agora que são 10 funcionários ao invés de 4. Vou até escrever aqui. Funcionários. Esse aqui é o tempo. Que tempo é esse que ele vai levar se a área for o triplo da anterior? Repara que, como eu não sei o tamanho da área, eu uso uma letra para representar. Mas essa letra não vai atrapalhar a minha conta porque na hora que eu botar isso na forma de fração, eu vou cortar as duas letras. Beleza? Então, isso nada mais é do que uma regra de 3 composta porque eu tenho três grandezas. O número de funcionários, o tempo e a área a ser inspecionada. Aqui, no meu canal, tem um vídeo te explicando a regra de 3 simples, a teoria, e um outro vídeo te explicando a regra de 3 composta. Você pode, assim que acabar esse vídeo, ir lá assistir a esses vídeos teóricos que você vai aprender tudo isso aqui detalhadamente. Não precisa ficar procurando pela internet, não. O bizu já está dado aqui. Está legal? Bom, o primeiro passo de resolver uma questão com regra de 3 é identificar as grandezas que a gente identificou. O segundo passo de uma questão de regra de 3 é você montar a tabela colocando as grandezas com os números um embaixo do outro. O terceiro passo é você identificar a proporcionalidade. E aí, ele já falou, ó, quanto maior a área, maior é o tempo gasto. Então, elas são diretamente proporcionais. Quanto mais área eu quero inspecionar, mais tempo eu gasto. agora, quanto, ó, ó, o tempo e os funcionários, ele falou para você que são inversamente proporcionais. Mas aí é que vem a pegadinha. Você tem que tomar cuidado. Aqui, no meu vídeo sobre regra de 3 composta, eu digo a vocês que vocês não podem comparar as grandezas que não tem valor desconhecidos entre si. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Você só compara as grandezas que têm valores conhecidos com a grandeza de valor desconhecido. E nesse nosso caso, a grandeza de valor desconhecido é o tempo. Esse, essa, né, é a grandeza de valor desconhecido. Então, eu já comparei a área com ela. Agora, eu vou comparar o número de funcionários não com a área, mas com o tempo. Olha lá, quanto mais funcionários eu tenho, menos tempo eu gasto. Então, não é diretamente proporcional, é inversamente proporcional. Reparou que eu comparei funcionários com o tempo e comparei área com o tempo? Eu não comparei funcionários e área? Não comparei e nem posso, porque eu só comparo as grandezas de valor conhecido com a grandeza de valor desconhecido. depois você vai assistir a aula teórica que você vai tirar todas essas suas dúvidas aí. Agora que a gente já sabe, a gente monta a nossa proporção que é assim, quando ela é composta. No primeiro membro da equação fica sempre a grandeza de valor desconhecido. Eu vou usar aqui essa interrogação como y para não ficar com o x ali que a gente já utilizou. E as outras grandezas eu escrevo do outro lado do igual, invertendo as que são inversamente proporcionais. Olha lá, a área que é diretamente proporcional se mantém e o número de funcionários que é inversamente proporcional eu troco. Daí para frente é só para frente, é só fazer conta. Repara, que x dividido por x corta, vai para a casa do chapéu, fica 1 em cima e 3 embaixo. Agora eu faço a conta, 5 sobre y é igual a 1 vezes 10 que é 10, 3 vezes 4 que é 12. Multiplica em cruz, faz o vapo e vai para o braço. y vezes 10, 10y, 12 vezes 5, 60. O 10 vai dividindo 60 que vai dar 6. Então, o tempo em dias necessários para fazer essa inspeção está lá corretamente representado pela alternativa D de Deu Bom. Gostou dessa questão? Gostou da resolução? Quer continuar se preparando para os seus concursos? Quer continuar aprendendo a matemática desse jeito descontraído? Então, não esquece de curtir, de compartilhar e de ativar essas notificações aqui, além de se inscrever no canal para você assistir todos os vídeos que eu publicar aqui. Faço isso todas as semanas. Fique com Deus, grande abraço e até a próxima. Tchau!